MINECRAFT A VOLTA Junto com o PKB Esse dai que ó PKB olha pra cá se apresenta A galera beleza Ele foi fechar a porta do quarto Você toma esse fizzinho assim? Oh mano tá, por que? Ah não mano Hahahaha Dá esse bagulho ai Dá essa coisa ai Você vai bater ele? Olha aqui arma horrível Calma ai Vagabundo Tem um afogado Meu Deus mano sai Você deu um pulo muito pra bater e não conseguiu Pronto, pronto, pronto 100% feito aqui Ah vai Aí a questão de habilidade do jogador né mano Cada um A gente percebe aqui você é bem inteligente Ah não, velho, você é bem entendi Oi, 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 aproveita que você tá aqui, dá um likeinho, por favor E se não for muito incomodo, se você não for inscrito ainda, vai lá Se inscreve no canal, ó, assim é facinho, né Ativa o sininho também, manda pro amigo o canal E se você for muito legal, mano, vou comentar alguma coisinha aí, mano Agora bora voltar pro vídeo, é nóis e... Gente, ah não, mano Eu acho que eu achei um templo do deserto Eu achei um igu, mentira, eu acho... Não, não, eu acho um igu, eu acho um igu Mentira, mentira, ele achou Não, eu quero ir lá De onde? Que igu você achou? Aquilo não é igu? Mano, não Minha primeira felicidade, mano, você já vem estragar Nossa, mano Ah não, ele achou o urso bipolar Ah não Mano, você sabe por que esse urso aqui foi no parque de diversão, mano? Ele foi pro urso polar, mano Não, ele foi lá por que eu caio pra matar ele Mentira, eu não vou matar? Mentira, eu matei isso? Mentira, eu não vou matar, agora ele corre Não, eu não vou Morre Ele é mansinho, ele é mansinho O mansinho, ele levantou Ele não faz nada, deixa eu ver o que acontece Ele levanta, calma aí Deixa eu ver aqui Nossa Atreve-se O que, mano? Ah, ah, ah Ah, ah, ah Sai, esse urso Ah, esse urso Ah, ah, ah Ah, ah, ah Põe, ele tá na maciota Ele tá na maciota, hein Ele tá na maciota, hein Isso é pra você, LG Eu vou cair, mano, eu tô com medo, eu tô com medo Eu tô com medo, eu tô com muito medo, de verdade Mano, calma aí, velho Mano, por que a gente veio pro nada, velho? Você já tem o Titanic? Pega o Titanic, é rapidão Não, esse aqui é o Boeing aquático Pega o Boeing aquático Porque não vai dois meninos Vai dois homens Você dirige, você dirige Vai, vai, vai Você tá no Boeing aqui? No 777? Não, não, não Agora eu tô, agora eu tô Agora eu tô Tá pronto? Gostoso aí? Tá gostoso aí na frente, velho Porque aqui tá uma delícia, velho Tá tendo a visão da nuca Da pessoa que você sempre vê atrás de você, né Ih, rapaz Tem dois, hein Tem dois, hein Ah, tem dois afogados aqui, mano Eu já dei um tapão Ah, mano, eu vou morrer Nossa, vem com esse Como é que tu morreu, velho Eu tô vivo Ah, não, velho O cara do arpão O arpão O arpão O cara, eu sobrevivei Na humildade, mano Calma aí, calma aí Eu vou survivar Eu vou survivar Eu vou voltar pra te pegar Vou voltar pra te pegar Tem que pegar meus itens Vamos lá, capitão Pode cantar a música de pirata Você sabe Não, pirata que não tinha dente, né Ah, que... E você acha que esse pirata tinha dente, velho? Ah, não sei Ih, meu, meu... Ih, eu não... Eu não coloquei no rapidão, velho Eu não coloquei meu carro no rapidão Ah, não Eu não coloquei meu carro no rapidão, velho Mano, o Minecraft é um jogo... É um jogo sacana Porque ele bota esse... Esse X aí Ele bota na cabeça que ele tira uma marra É, velho E esse X aí, velho O X gigante, mano Você não sabe onde tá certinho Não tem coordenada É só, tipo assim, mano Tem um X aí numa ilha Te vira, mano Te vira Achei Deixa eu abrir, deixa eu abrir Opa Não tem nada, não Não veio nada, não Não veio nada, não Opa, opa, opa Não tem nada, não tem nada Eu vou levar até o baú, mano Eu vou levar até o baú, mano Eu vou levar até o baú, mano Pega, pega, pega Rapão, rapão Nossa, nossa Nossa, mano Eu só quero meu dente de ouro, mano Eu só quero meu dente de ouro aqui Toma aqui, vai Dá meu dente de ouro aí Obrigado, obrigado, obrigado Tá maior que sua boca Mas é um dente É o meu dente, ué É o seu dente É o dentão, né? É a Mônica, né? Tá bom, ó Calma aí, velho Pode falar o Crash Bandicoot Ah, velho Para de falar essas referências, velho Será que eu parei mesmo? Não Eu tô pegando madeira Não sei por que, velho Pega aí, vai ser o último Vai, vai, vai Eu tô olhando a região Ver se eu acho alguma coisa Que pode ter utilidade pra gente Nosotros eramos, Capitão Ah, mano Eu queria achar um lugarzinho Pra fazer nossa casa já PKB PKB, PKB Tá gravando? Tá gravando Não, tô gravando Mano Mano Ah, tá de noite Volta, volta, volta Volta pra cá Volta pra cá Volta pra cá Volta, volta Volta Tome Cadê as lãs que você tinha pegado Daqueles, daqueles, da ovelhas Ah, você morreu Seus itens não é importante Não precisa voltar É verdade Flashbacks Flashbacks Ah, não, velho Agora eu tô triste, mano Agora eu tô triste Estacionando em 3 graus Ah, velho Você tem, você tem Ó, vamos ver Pega essa árvore aqui Pega essa árvore aqui Ih Essa árvore aqui Coloca o madeiro Não, não, não Não, não, não Olha aqui, ó Você tem que ir com ele Ai Eu te desafio E encostar naquela parede E voltar sem morrer Com ele no carro, vai Você tem que ir ali e voltar Eu vou Ai, 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 ai Calma, calma Pode voltar Deu atrás de mim Pra morrer Um coração 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 Não deu? Um coração Mano, deixei o corcinha lá, velho Os dois começaram a morrer Um coração, velho Vem no corcinha Vem cá, vem cá Vem cá Tá aqui? Eu busco Eu salvo Vou salvo Vou salvo Vai, vai lá Só vou colar Só vou colar Pronto Pode ficar com o meu carro, vai Você traz ele volta Ó, você só batei ele, mano Você só batei ele, cuidado Ele não ataca, opa Ele não ataca Ele não ataca Ele... Ué, mano Olha que guia Olha que guia Fiz amizades, galera Amizades novas Minecraft Battle Royale As novas amizades Olha isso, velho Eu tenho um carro que te ataca Olha isso, mano Fiz amizades Olha isso, mano Vem cá, vem cá, PKB Mission in the Walking Dead Isso me like I verdade Tenta encostar aqui na Na placa do meu carro Ih, deram esse bicho, velho Na moral, mano Vou tentar trocar o pneu O cara não deixa O cara não deixa O cara não deixa O cara não deixa O Enderman vai teleportar aqui Na hora que ele teleportar aqui, mano A gente pode ou ter um bloco de grama Ou uma morte Eu não quero nem saber, velho Eu não quero nem saber Fica aí O Enderman tá bravo comigo, mano Você pode matar ele Tá, 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 tá Nossa, nossa Tá fascado Eu não sei de nada Eu vou ajudar Vai, vai Um hit e eu morro Tô chegando, Kai Tô chegando Tô chegando Dessa vez Você matou ele Tem um bloco de grama A notícia ruim É que Eu tô muito longe E eu tenho uma Enderpeel Mas acho que esse Enderpeel Não sei de onde é É do Enderman que você pode matar Ai, mano Se quiser, tipo Aproveitar Que a gente tem esse ferro Fazer dois escudos já Já que você tá de bobeira aí, né Seria bem interessante Não, mas dá ruim Nossa, eu sei o caminho já De core Quer dizer Já sei de core Onde o cara fala sobre Já decorou o lugar, velho Já sabe Onde é, cara, mesmo? Vou parar Parei aqui pra pedir informação aqui Calma aí, velho Era pra cara, era pra cara Era pra cara Era pra cara Nossa Vai lá, embilagem Eu vou cismake com essa música Aperta CTRL que dá um boost, subiu? Entrou? Mano, mano Os cara tá pegando fire, mano Os cara tá pegando muito fire Nossa, velho Olha isso Vamos lá, vamos lá Vamos lá Mira, meu nome Minha PKB Ih, eu sou muito... Ó, os cara indo parar Mano, eu percebi que você é um falso, velho Por quê? É, é o seu amigão, velho Você é o amigão de sempre Ó, Caio Ele é boa, hein, mano Olha essa ilha Eu quero matar ele A gente deu sorte nessa ilha Sabe por quê, LG? Porque eu vou matar ele LG, LG, vem cá, vem cá, vem cá Calma, calma Eu vou matar ele Não, não vai Não faz isso Ah, tá, tá Ó que gênio Eita Aqui, ó, é minha Vou matar Matei, peguei Vou, vou, save, save Guardi, guardi Me ajuda quebrar aqui Me ajuda quebrar aqui Calma aí, calma aí Me ajuda quebrar aqui os danos Ó, mano Eu já vou mandar aqueles bosta pra casa Cadê o bagulho de... Você tem que saber se dá dano Dá dano Mano, que vilagem grande Grande PKB Sim, eu sei, velho Eu vou muito morar aqui, mano Vamo, 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 vamo Eu quero achar o sino pra dar um tapinha pra todo mundo entrar Mano, você pensa que o pessoal... Mano, você pensa que o pessoal... Vai, guardião! Ó, todo mundo entrando Você pensa que o pessoal aqui respeita Ô, LG, aqui, vem ver essa iguaria aqui LG, vem, vem cá, vem cá Sua esquerda Não é assim? Não, velho, o cara tá molando a espada Velho, o cara tá molando a espada Não é assim? Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá Oi, oi, oi Vem ver essa iguaria aqui Uma cama azul Mano, tem frutinhas Tem frutinhas Iguaria milenar Quer mais pão? Não, acabei de pegar aqui Nove pães, velho Então sim Mano, essa vila tá com tudo PKB LG, LG, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá Mais? Mais! Mano, é uma vila dupla Eu sou o templário, moço Eu sou o templário Mano, olha essa casa Pô, agora eu não percebi Cadê o meu capacete, o Caio Felipe? Isso não é o capacete Caio Felipe Como não? Eu quero, eu quero Eu quero ter uma conversa com você Me permite me dar um minutinho aqui Pra eu ficar meio off Não off, mas me permita Porque no Rio eu necessito me retirar Porque já deu oito horas Já deu o meu horário do trânsito Você tem que dar uma vaselinha Tipo, forever? Eu tenho que dar Não, exatamente, exatamente Só amanhã Só amanhã mesmo Agora PKB Abre esse baú Abre esse baú Tá Nono Não 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 Agora dá pra acabar já Nossa, olha isso Vem cá acabar O que? Que isso, velho? Ah, sim, é Dá pra fazer isso agora Vem cá acabar Vem cá acabar Vem cá acabar Nossa, safe, 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 safe Mano, mano, mano Tô feliz Tô feliz Lince negra É Ó, PKB Agora é o seguinte, mano Eu vou proteger essa vila Eu vou tampar ela inteira E os villager E os villager vão ser fofos Que eu vou diminuir um pouco Tá meio grande Mas, mano Vai ser a espetacular Vila-aranha, mano Ele mutou pra volta Ó Eu quero que todo mundo Olhe pra cara do PKB Enquanto olhe Comente o nome de outro youtuber Que você quer participar Do próximo episódio da série E se vocês querem mesmo Que a série volta Eu vou deixar muito like A meta é Cinco likes Cinco likes tá bom, né? Então Mano, o canal do PKB Tá na descrição E tá nos cardsinho Eu quero que todo mundo passe lá Vai tá na tela final também E o comentário dele vai tá fixado Se ele comentar alguma coisa boa E é isso Sem enrolações Tchau Passa no meu canal E é Mil likes É lá, galera Oba